Note que a resistência de gate está em paralelo com o SCR. Essa é a melhor forma de ligar essa resistência, pois dissipa menos potência. Por quê? Se ligar a resistência antes da lâmpada também funciona. Mas após o disparo do SCR, a corrente do gate ainda continuará fluindo integralmente e a resistência continuará dissipando energia, esquentando. Por exemplo, o SCR da figura ligado em 220 volts com uma corrente de gate de 10 miliampere, a potência pode ser estimada em 220 vezes 0,01 ampere. Isso resulta em 2 watts. Mas se ligar a resistência em paralelo com o SCR, a corrente será de 10 miliampere no momento do disparo. Uma vez o SCR conduzido, a tensão anônica toda vai cair para menos de 1 volt. Então praticamente um curto circuito e a corrente será mínima. Para que corrente mesmo? Se o SCR já disparou, então a potência nessa resistência pode ser bem pequena. Meio watt já está muito bom. E para o TREAC é exatamente a mesma coisa. Gostou? Compartilha e se inscreve no canal.